Olá, eu sou a professora Adriana Papaleo. Nós vamos estar hoje conversando sobre políticas públicas, especificamente sobre o ciclo das políticas públicas. O que é um ciclo? É uma forma de você subdividir as etapas da implementação de uma política pública de forma com que fique mais fácil de entender. Então, primeiramente, para você implantar uma política pública, primeiro você tem que ter um problema. O que seria um problema? Uma situação a resolver que a política pública irá trazer a solução. Então, primeiro você identifica o problema, certo? E com aquela identificação de problema, você cria uma agenda. Então, o primeiro passo do ciclo de políticas públicas é a criação de uma agenda. Segundo passo. O segundo passo é a formação de alternativas. Então, depois que eu crio uma agenda, ou seja, eu defino um problema a resolver, eu preciso estudar que alternativas podem ser utilizadas para resolver aquele problema. Normalmente, eu não tenho uma alternativa só para resolver um problema, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho várias. E essas alternativas têm que ser estudadas para que a política seja feita com a melhor alternativa possível. Terceiro passo. Tomada de decisão. O que é que é feito na tomada de decisão? Na tomada de decisão, se decide qual daquelas alternativas é a que traz melhor benefício público para a sociedade. Esse benefício, ele é amplo, ele é financeiro, ele é de economicidade, ele é prático, ele é de solução técnica, ele é o que melhor aloca recursos humanos e financeiros, enfim. É a melhor solução que existe para a implementação daquela política pública. Então, nós vamos para o próximo passo, que é a implementação. A política pública, ela é implementada, ela entra em ação e ela vai surtir os efeitos esperados. Mas será que ela vai surtir os efeitos esperados? Nem sempre. E é por isso que nós precisamos da próxima etapa, que é a etapa de avaliação. Então, depois da implementação, é necessário que se criem indicadores, que se criem metas e que se faça um plano de acompanhamento, onde se possa verificar se a política, ela está cumprindo com aquilo que foi desejado para ela, com aquilo que foi planejado para ela. Então, se faz essa verificação, essa avaliação, e através da avaliação, se podem fazer correções na política, ou até mesmo encerrar uma política que não seja exitosa. E a gente iria para o último passo do fechamento desse ciclo, que seria o encerramento da política. Quando se dá o encerramento dessa política, de uma política? Bom, primeiro, quando ela não é eficaz, quando ela se mostra, digamos assim, ineficaz, ela não atinge os objetivos esperados, ou quando ela cumpre o ciclo mesmo dela. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma política específica para uma seca, digamos, no Nordeste, vou tratar aquele problema da seca, e naquela região começou a ter chuvas, e eu previ na minha política que eu ia tratar do clima e etc., e ia fazer algumas iniciativas para tratar aquela região também, em seu ponto de vista socioeconômico, na época da seca, e começou a chover, enfim, eu já posso terminar a minha política. Se aquela região já não está mais em área de seca, a política de seca específica para aquela região, ela pode ser encerrada. Então, esse é o ciclo das políticas públicas. Ele é sempre igual? Não. Ele pode ser modificado, porque nós temos diversos autores que prevêem etapas diferentes para o ciclo, mas esse que eu falei para vocês, ele é o mais utilizado. O que eu sugiro agora para vocês? Procurem ler sobre o ciclo das políticas públicas. Vão atrás de artigos, de autores que falem sobre o ciclo, e procurem entender melhor como ele funciona. Boa sorte para vocês. Nos vemos na plataforma. Boa sorte para vocês.